Fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento de gols do meio campo Se você não tá conhecendo muito essa parada, a gente já conseguiu marcar gol do meio campo no PES 2021 Já fizemos no eFootball lá no Playstation 2 com o Bomba Pet E agora estamos aqui senhoras e senhores tentando fazer essa façanha no FIFA 22 Também já fizemos um vídeo aí no FIFA 21, mas eu não vou dar spoiler se a gente conseguiu ou não Se você tá curtindo os experimentos aí do canal e acha interessante essa tentativa do gol do meio campo Já fortalece a massa, explode esse botão do like, se inscreve no canal se é novo por aqui Seja muito bem-vindo, ativa o sininho das notificações Me sigam no Instagram e confiram Geração Gamer 2, meu canal secundário também de futebol Link na descrição Bora pegar esse goleiro aqui ó, o Sheik que joga lá no futebol da Índia e tem apenas 47 de overall Elasticidade 49, reflexo de goleiro 49, posição 45, reação 45, impulsão 45 Eu acho que vai dar bom Já estamos aí no treinamento, infelizmente aqui é diferente do PES, onde você consegue colocar a bola e bater uma falta Nesse caso você só consegue chutar com a bola rolando e se passar do meio campo, ele volta automático pra lá Então bora com o Cristiano Ronaldo tentar fazer o gol e vamos ver se a gente consegue Experimentando a primeira, tem que chutar muito mais forte que isso Vamos lá Cristiano Ah mano, não dá pra entender essa inteligência aqui da EA Sports não O cara é um dos piores goleiros, é o pior goleiro do mundo Mas o cara pega todas véi, ele expalma todas ali na maior facilidade, olha só Aí quando não vai, agora passando travessão a gente fez um rebote Vai ser R7, solta a bomba, muito alto, o goleiro só acompanha O negócio vai ser esse, vamos tentar parar a jogada aqui ó, pra ele ficar mais posicionado Ele tinha que ter distância, se chutar assim ó, não adianta, ele não pega força A bola só vem alta, o goleiro encaixou hein Vai Cristiano Ronaldo, prepara o foguete Bola subiu, subiu, encobriu o goleiro, mas também encobriu o gol Vamos ver se durante um jogo mano, é mais fácil de ter essa chance Já que a gente pode sofrer falta e cobrar com uma bola parada Eu tô iniciando aqui um amistoso entre o Manchester United né Pra jogar aí com o Cristiano Ronaldo versus o pior time da Índia com a defesa né Na questão de defesa ele tem 56, o goleiro é um pouquinho melhor do que aquele Que a gente tava batendo faltas, porém, batendo no treinamento aliás Bora então com o Cristiano Ronaldo molecada, saca só a distância véi Será que a gente consegue finalizar essa? Vamos lá Cristiano Ronaldo, preparado, olhando a barreira Mano, vai ser difícil Vamos lá CR7, vamos lá CR7, solta a pancada Mais uma curva aberta e o goleiro consegue pegar Goleiro Roy, será que ele é parente do Roy Cachote Um dos personagens aí do nosso canal? Cara, vamos pegar bem distância aqui pra gente embalar bastante E tentar surpreender o goleiro que tá ali de fora Cristiano Ronaldo, que curva, nossa O vento puxou, o vento puxou essa bola cara Vamos aqui em opções cara, e no nosso comando a gente vai colocar a força do chute no máximo Erro de finalização, é claro, vamos deixar no zero E velocidade da finalização, vamos deixar tudo no talo, 100% aí pro Cristiano Ronaldo ter o chute mais forte do planeta Acredita CR7, acredita, apelão demais agora Vamos tomar muita distância mesmo, tem um cara ali na frente E a gente tem que sair fora deles, pra gente achar espaço pra correr Vamos lá Cristiano, escapou do primeiro, soltou a pancada E quase o gol, olha o técnico do time indiano Essa merece replay do meio campo Agora sim, uma sapatada de muito longe Passou triscando o travessão do goleiro Ih, tem espaço hein, tem espaço Não vem ninguém, Cristiano Ronaldo Pro gol, defendeu mano Defendeu o goleiro, quase, quase o gol do meio campo Essa passou tirindo, olha só, olha só Vai, vai, vai Ele pegou Vamos de novo Cristiano, vamos de novo, vamos de novo Arriscando Defendeu Foi gol Não, ele defendeu cara Ele defendeu essa bola de novo Saca só o replay Da batida da paulada, da pancada do Cristiano Que curva hein, que curva essa bola fez Segundo tempo rolando, agora de outro ângulo Vamos tentar de primeira A gente adiantou um pouco Mas o goleirão Roy defendeu outra O negócio é tentar uma bola de cobertura Quando ele estiver bem adiantado Só que dá tempo dele correr e evitar o gol E cavamos uma grande falta agora, molecada Do meio campo Bora meter aí o Cristiano pra bater essa falta Tem que ser no capricho Tem que soltar aquela sabucada pro gol Só que ele não bate Por que que ele não bate, mano? Eu não tô entendendo Ele não chuta de longe Em falta ele não consegue Então vai, bota ela rolando E solta a daí Explodindo a barreira E a gente tava adiantado, né? A falta tava muito à frente A última chance do Cristiano é agora, moleque É agora, é agora Cristiano Ronaldo O goleirão Roy defende Vamos de novo Tentar de mais forte Fred também bate E também bate forte pra cacete, mano Bateu melhor que o Cristiano Ronaldo Caraca, pegou de canhota ainda Saca só Batida com uma curva violenta E o goleiro espalmando Sai da frente, sai da frente Que essa bola vai no gol Mas vai baixa Pode ser a última tentativa aí Do primeiro tempo da prorrogação Cristiano Ronaldo Ronaldo Curva pra fora Vamos tentar agora com todo mundo, cara Até o Varane batendo essa direta Pro gol Foi gol Foi gol Foi gol Ou não Foi gol ou não, cara? Parece que foi O Juizão apitou Foi gol, moleque Só que aí acabou o primeiro tempo Da prorrogação Que doideira, mano Que doideira esse último lance Tá aí uma batida do Cristiano, cara Uma das melhores até agora Que ela passou triscando Travessão Mas aquela da prorrogação Me parece que foi gol Só que aí o Juizão Tinha apitado antes Não deu tempo, né? O goleiro parou de querer catar Mas bora aí tentar E no segundo tempo da prorrogação Pode ser nossas últimas chances Cristiano Ronaldo Ah, mano Meteram o pé na frente Tem jogador caído O Cristiano não tá nem aí Solta a pancada Passou muito perto Mas o que que é isso? O gol que o Pelé não fez É realmente muito difícil de fazer Agora a gente até adiantou demais Mas o goleirão Roy defendeu Então tem que tentar chutar aqui, ó De fora do círculo Que ela vai no gol Ah, mano Defendeu de novo, cara Pelo amor de Deus Ali no círculo Na meia lua central ali Não adianta Não adianta chutar Que ele ao invés de chutar Ele cruza a bola Ele tenta um lançamento Mas chutando de fora É o esquema, hein? O Pogba que não tem o chute Mais forte que o Cristiano Quase, quase fez Vamos lá Que pode ser o último chute Então volta ela com o Fred Ele acertou um chutaço E a gente tem a última bola Vai, Fred Capricha nela Fred Solta a pancada No gol Ela tá na rede Foi gol Mas o juizão apitou final Que isso Eu acho que a gente consegue Sim, senhoras e senhores Mais vezes E não só aquele último gol Ali que a gente fez Quando o juiz apitou Tamo junto sempre E até a próxima Com qualquer outro experimento É nóis Tchau